Bom dia, gente. Boa tarde. Eu acho que perceberam pela minha formação que eu não tenho quase nada de química, apesar de trabalhar com bioquímica e fisiologia pós-colheita, que envolve um pouco de química, mas não esperem uma palestra de um espectroscopista, nem de um quimiometrista. Então, é uma visão de um fisiologista pós-colheita, que utiliza essa técnica dentro da nossa área de atuação. Bem, então foi me pedido para falar dessa palestra, e eu acho que é interessante para vocês também terem contato com a aplicação de técnicas que para vocês, para os químicos, são de rotina, mas para um uso mais na química e a aplicação dessa técnica em um outro campo de atuação. Eu acho que isso é o que eu vou tentar passar para vocês hoje nessa palestra. Bem, como conteúdo, vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre introdução à espectroscopia NIR, acho que vocês conhecem mais do que eu, e depois falar um pouco da aplicação dessa técnica dentro da pós-colheita. Falando um pouco de autenticação e adulteração, porque se vocês querem comprar uma fruta, por exemplo, vou falar sobre jabuticaba sabará. Quem gosta de jabuticaba aqui? Vocês sabem que tem diferentes tipos de jabuticaba, não sabe? Tem a sabará, tem a sul. Então, a sabará, ela é a mais doce e a mais gostosa do que a sul. Só que elas são totalmente parecidas. Como é que eu consigo diferenciar? Se eu for desonesto, eu posso vender uma goiaba sul para vocês ao preço da sabará. E eu vou mostrar que a espectroscopia NIR consegue, por incrível que pareça, apenas analisando o espectro, diferenciar essas duas espécies. Falar um pouco da aplicação do NIR na análise de tecnologia de processo, isso já é bem corriqueiro na indústria de alimentos e também na pós-colheita. Um campo hoje que está sendo mais, o que eu posso dizer, mais pesquisado, que é a aplicação de NIR portáteis a campo. Então, eu vou colher um fruto, eu quero saber se ele está maduro no campo. Não preciso colher esse fruto e selecionar na minha casa de embalagem. Eu quero saber no momento da colheita. Miniaturização, são equipamentos desse tamanho aqui, são espectrômetros NIR, vou mostrar para vocês algumas aplicações e algumas empresas. Considerações finais e os meus agradecimentos. Bem, aqui eu acho que vocês já viram isso, né? Mas a espectroscopia começou com os experimentos de Haskell. E aqui o interessante, relembrando, quando ele fez esse experimento, que ele media a contribuição de cada comprimento de onda na luz, do visível, para o incremento da temperatura, se fosse eu, eu teria parado aqui, né? Depois o vermelho, não tem nada. O que eu tenho que olhar, medir? Não, mas o gênio científico dele, o que ele continuou? O que ele fez? Ele continuou as medições após o vermelho e ele notou o quê? Incremento na temperatura depois que o vermelho visível terminava. Lógico que ele não conhecia o infravermelho, ele chamou isso aqui de raios caloríficos, porque incrementava a temperatura. Mas aqui é a visão de um gênio, não a visão do Gustavo, né? Eu teria parado aqui, né? E aí, então, essa parte do espectro, que é o infravermelho, ficou esquecido por muito tempo, porque não se tinha uma aplicação para essa radiação nos métodos analíticos, principalmente devido à complexidade de dados. Não precisava ter um instrumental mais robusto para lidar com a quantidade de informações, tá? Então aqui só para mostrar a separação do infravermelho, nós temos o próximo médio distante. Eu trabalho apenas com o infravermelho próximo, porque em fruta, em pós-colheita, o médio, ele tem... Vocês sabem que fruta tem de 90, de 85 até 95% de umidade. Então o espectro é dominado pelas bandas de absorção da água. No infravermelho médio, é mais complicado de se trabalhar com frutas em função disso. Então nós utilizamos apenas a parte do infravermelho próximo, tá? Bem, como eu falei, toda essa aplicação da espectro sopiani na parte analítica ficou esquecida durante muito tempo. A partir de 1950, com o desenvolvimento desse tipo de computador, vocês são muito novos, mas eu me lembro de computador desse jeito aqui, que tinha uma placa desse tamanho, com uma fita, parece que vai ser aqueles rolos de filme, né? Que se colocava, veja que aqui atrás tem um computador, né? E esse senhor, ele é um engenheiro eletrônico, trabalhava no USDA, em Maryland, e ele começou então a aplicar a espectroscopia NIR na indústria de alimentos, principalmente em cereais. Então, na indústria de alimentos, a primeira aplicação ocorreu com a determinação de umidade em cereais nos Estados Unidos, a partir do grupo do doutor Carl Norris. E depois, então, essa tecnologia foi evoluindo. Vejam que aqui o primeiro livro sobre a espectroscopia NIR foi lançado apenas em 87, por Osborne, e ela vem então sendo utilizada em várias empresas, várias aplicações de farmacêutica, na química, na parte de controle de qualidade. Então, o que será que tem de novo? Será que essa tecnologia atingiu o seu potencial? Vejam aqui, só uma aplicação, é um espectrômetro NIR, quantificando, determinando o teor de umidade em grãos. Veja a velocidade dessa esteira de classificação. É um absurdo, né? Equipamentos portáteis. Hoje, eu coloco um equipamento desse, já te dá o teor de sólidos solúveis, na mesma hora. Então, em termos de potencial, o que está acontecendo de novo nessa área, principalmente na pós-colheita, né? É a parte de imagem, imagem hiperespectral. Então, nós podemos, aqui, utilizar câmeras, né? Com imagens hiperespectrais, e obter dados superinteressantes na qualidade de frutas. Então, aqui é um exemplo que eu peguei num artigo bastante recente, em 2014. Aqui é pera asiática, não sei se vocês conhecem pera asiática. É a mesma coisa que a maçã, é uma pomácia. Eu duvido que, aqui, alguém tenha comprado uma maçã, cortado, e não tenha encontrado um amassado, uma injúria mecânica, aquela parte escura na maçã. Alguém já cortou e já, e não achou? São frutas bem sensíveis. Todas elas têm. Mesmo com a evolução das casas de embalagem, que elas são transportadas num leito, com água, mesmo, esse impacto causa danos. E aqui, é a aplicação dessa imagem espectral, hiperespectral, mostrando a visualização desses danos mecânicos. Veja que aqui, a olho nu, o nosso olhar, ninguém consegue observar esse dano mecânico. Mas, aplicando a imagem no infravermelho, nós conseguimos observar essas diferenças e podemos selecionar esses frutos. Então, se nós, como consumidores, nós queremos uma fruta sem dano, sem esse impacto, então, a máquina consegue, com essa imagem aqui, com o hiperespectral, selecionar os frutos danificados dos que não são danificados. Bem, agora aplicando um pouco mais, falando sobre a espectroscopia na pós-colheita, quem quiser trabalhar ou conhecer um pouco mais da aplicação dessa técnica na pós-colheita, tem que ler o artigo do professor Barton Nicolai, de Louvain. É o artigo mais baixado, com mais downloads na Post-Ravos Biology e Technology. ele trabalha bastante com isso, trabalhou, não trabalha mais, mas é uma revisão realmente que tem que ser lida. E agora, eu vou falar, então, das aplicações e o que que o nosso grupo de pesquisa tem feito com essa tecnologia. Bem, eu falei para vocês a jabuticaba. Nós temos ainda no Brasil e no mundo todo as indicações geográficas. São indicações que é atribuído um selo que garante que aquele produto veio de uma determinada região. No Brasil, em termos de fruta, nós temos a indicação de procedência do melão de Mossoró, o cacau de Linhares e a uva e a manga do Vale do São Francisco. Mas como é que eu garanto que a fruta realmente veio dessa região? Tem esse selo. Mas, é muito comum as pessoas venderem sem colocar o selo nas embalagens, né? Então, aí, mostrando que a espetroscopia já vem sendo utilizada nessa área. Então, por exemplo, o Dr. Daniel Cozolino da Universidade de Adelaide vem trabalhando bastante tempo com a aplicação dessa tecnologia em produtos agrícolas e aqui ele conseguiu, por exemplo, em termos de discriminação, discriminar vinhos de acordo com a região geográfica, no caso, Sauvignon Blanc produzido na Austrália e produzido na Nova Zelândia. E com fruta, nós temos também essa mesma aplicação. Mas aí nós temos a mesma revisão do professor Cozolino, que fala da aplicação do infravermelho para autenticação de produtos naturais, especialmente na agricultura, mas o editor do jornal, da Sociedade de Infravermelho Próximo, mostrou, então, preocupação com esses modelos. Esses modelos, realmente, eles têm que ser bem validados porque têm implicações jurídicas. Se eu vou autenticar um produto e a minha técnica é utilizada para isso e eu falar que o meu vinho não vem, por exemplo, de uma determinada região e ele vem, isso pode ter implicações jurídicas. Então, por isso que tem que ter testes apropriados para validação e calibração utilizando essa técnica. E aqui, aqui é o exemplo que eu já falei, muita gente aqui gosta de jaboticaba, ainda bem, quem gosta de jaboticaba, qual que é a Sul ou qual que é a Sabará? Tem algum mineiro aqui? Então, veja, essa é a jaboticaba a Sul, a Sul vem do Tupi, que quer dizer o quê? Grande, então veja que ela é bem grande, ela é maior do que a Sabará, mas em termos de qualidade, a Sabará é bem melhor do que a Sul. Então, olhando os frutos, é muito difícil morfologicamente diferenciar os dois, mas nós fizemos então um experimento, aqui é muito estranho você colocar um fruto no espectrômetro, os químicos ou os farmacêuticos que são mais acostumados em colocar o quê? Substâncias puras e aí eu vou mostrar um espectro, quem já viu o espectro de uma substância pura ou de um fármaco, vai estranhar muito o espectro de um fruto. Então, nós utilizamos o espectrômetro da Perkin-Elma, o FT, 100N, esse aqui inclusive é da Embrapa, depois nós adquirimos um outro no projeto de OVEM Pesquisador. E aqui nós temos então os espectros em azul da Sabará e em vermelho da Sul. Vejam que o espectro é dominado pelas duas bandas de OH, o primeiro e o segundo sobretom de OH e é muito difícil perceber, por exemplo, aqui que são bandas relacionadas com teor de açúcar. olhando esses dois espectros que são de dois frutos apenas, parece que a gente consegue separar os dois frutos, apenas pelo espectro. Vejam depois quando eu coleto de mais de 100 frutos. Se eu não usar quimiometria aqui, eu não consigo separar nada. então é importante a aplicação da quimiometria, que para mim foi bem sofrido, porque não tinha nenhuma formação com quimiometria, aplicar então todas essas técnicas de pré-processamento, a parte de calibração multivariada. Então o que nós fizemos aqui para a parte de discriminação de frutos de jabuticabeira? Então colhemos frutos em dois anos, tanto entre 2011 e 2012, coletamos também a coloração, com colorímetro da minolta e pré-tratamos esses espectros com a correção da variação normal, espalhamento de luz, com a correção multiplicativa de sinais, a primeira e segunda derivada de Savitz-Gollet e fizemos análise de componentes principais e análise discriminante linear. Então apenas com análise de componentes principais já é possível separar, isso aqui usando apenas o espectro Ni. Tá?